Oi ouvinte, seja bem-vindo ao Saral Surreal e tô eu aqui no comando do episódio de hoje mais uma vez, sentado na cadeira do Lucas e o Lucas tá sentado na minha cadeira, então eu tô no lugar do chefe de novo. Mas eu não sou seu chefe, seu cuia. Mas então, por que que a sua cadeira é melhor que a minha? Porque a gente tinha construído o Saral aqui só pra eu contar as histórias das pessoas, aí a gente tinha comprado só uma cadeira, como o senhor chegou depois, a gente pegou uma cadeira improvisada pro senhor. E vocês nunca pensaram em comprar umas cadeiras melhor? Porque essa sua cadeira aqui também é bem ruimzinha. Quer dizer, é melhor que essa minha aí. Mas na minha casa, eu tenho umas cadeiras antigas que são melhor que essas. E comprar cadeira como, seu cuia? A gente não tem verbo aqui pro nosso programa não. Olha essa parede aqui do estúdio, como é que tá? Faz seis meses que tá assim e a gente não consegue arrumar. É, tá feio mesmo isso aí. Eu já falei que é perigoso isso aí aumentar e desabar tudo aqui. Aconteceu isso no meu vizinho, sabe? Foi num dia de muita chuva que ele tava na rua na hora que... Ah, não, Lucas. Hoje você não me engana não. Você que vai contar a história de hoje. Mas eu não tava tentando te enganar. Mas tava bem quietinho esperando eu começar a falar do meu vizinho, né? Não, seu cuia. Como o senhor que tá comandando o episódio de hoje, eu tava esperando o senhor me falar pra contar a história. Isso mesmo. Eu que tô comandando. E por isso que você que vai contar a história de hoje. Hehehe, o senhor falou isso semana passada. E eu fiquei pensando isso a semana toda. E uma história verdadeira, eu quero. Sim. E sobre o que o senhor quer a história? Ah, já que eu ia contar uma história de dia de chuva, pode ser alguma coisa sobre a chuva. Porque chuva eu sei que você já viu. E já tomou. Ou então já viu acontecer alguma coisa, né? Não é possível que você não tenha nada. Olha, o senhor sabe que por incrível que pareça, eu tenho uma história com chuva? Ah, bom. Eu achei que você já ia falar que não tinha. Não, eu tenho. Uma história bem doida, por sinal. Mas verdadeira. Igual o senhor gosta. Quero ver. Foi um dia que eu tava na minha casa, tomando café da manhã, tranquilo. E começou uma barulheira do lado de fora. Uma gritaria, um monte de gente falando alto e uns barulhos de motor que não parava nunca. Eu, que não tava entendendo nada que tava acontecendo, parei de comer minha granolinha com feijão e fui olhar pela janela. E lá na rua, passando um atrás do outro sem parar, tinha um monte de hipopótamo, seu cuia. O senhor tinha que ver. Eu levei um susto. Mas claro, né? Não é sempre que a gente vê um monte de animal correndo na frente da sua casa. E eu olhava pra frente e pra trás e a fila não tinha fim. E eu não conseguia entender da onde que eles tinham saído. Porque não é possível que eles tivessem escondido, crescendo e se multiplicando, tudo esse tempo sem ninguém saber disso. Aí eu, que nunca tinha visto e tava muito curioso com esse acontecimento, eu quis ir pro lado de fora da minha casa pra admirar aquela movimentação mais de perto. E quando eu abri o portão, eu comecei a perceber que o barulho deles era muito diferente do som dos hipopótamo que eu conhecia. O que vinha da rua era barulho de motor e de ferro rangendo. parecendo mais coisa de guerra, sabe? Tipo o tanque de guerra. Mas qual que é o barulho normal de um hipopótamo? O senhor quer que eu faça aqui? Claro! Pros ouvintes saberem como que não era o barulho que você tava ouvindo nesse dia. Um hipopótamo adulto faz... E o hipopótamo filhote? Faz assim também. Ah, é que você falou que o adulto fazia assim? Aí eu fiquei meio na dúvida. Mas já entendi. Continua. É que o adulto faz barulho no chão também quando corre. E nesse dia não tinha barulho no chão e nem barulho normal de hipopótamo. Aí foi nessa hora que eu vi o que que realmente tava passando na frente da minha casa. Um monte de animal mecânico, seu cuia. Minha nossa! Eram umas máquinas grandes e largas que era igualzinho um hipopótamo. Por isso que eu tinha me confundido. Só que elas eram feitas de lata. Então só tinha carcaça bonitona, bem brilhosa e tal. Mas por dentro era tudo vazio. Que nem um homem de lata do mágico de oss. Quer dizer, eu não tenho certeza se eles eram vazios ou não. Mas pelo barulho eu posso dizer que eles eram vazios por dentro. E o mais estranho nisso tudo era as pessoas das outras casas. Porque tinha gente que tava gostando daquela manada. Daquela boiada, da alcateia. Eu não sei qual é o coletivo de hipopótamo. Mas tinha gente achando super legal aquilo. Eu achei um perigo. Na verdade eu achei dois perigos. Um que aqueles animais estavam passando correndo pela rua, sem parar. Era perigoso eles passarem por cima de alguém. Ainda mais que a gente sabe que os hipopótamos são um dos animais mais ferozes e assassinos do mundo. Que nem os humanos. E outro que eu fiquei com muito medo de saber que aquilo tudo morava na minha cidade, seu cuia. E tava tudo escondido até aquele momento. A sorte minha e de muita gente que também tava assustada com o movimento e a existência daqueles animais vazios, foi que começou a chover. Porque a chuva, ela vem sem dó de quem tá na rua. E nesse dia, a chuva começou devagarinho, fingindo que não queria nada. Por isso que ninguém ligou muito pra ela. Mas de repente, ela aumentou e ficou muito bem. E começou a cair o maior pé d'água que eu já tinha visto na minha vida. E vendaval, e água caindo do céu, e correndo na sarjeta, e entrando pelas janelas. Nisso, os hipopótamos de metal já perderam a confiança na fila deles. E começaram a se dispersar pela cidade de novo, se escondendo nas suas casas. E assim, eles voltaram a ser um perigo só pra família deles. Já pensou, seu cuia? Um monte de animal desse morando por aqui? Sorte que a chuva salvou a gente de eles se espalharem muito pela cidade. Porque se mais gente vê eles, a gente corre o risco de mais gente querer um hipopótamo em casa. Que perigo, Lucas. Mas esses animais estavam andando sozinhos pela cidade? Não, então. Eles estavam sendo guiados por pessoas. O que é mais perigoso ainda. Oxe, mas por quê? Porque o hipopótamo é o segundo mamífero terrestre que mais mata no mundo. O primeiro é o ser humano, seu cuia. História com denúncia aqui no sarau. Deus que me livre. Esses dois juntos são praticamente uma máquina mortífera. Pois é. Ainda bem que começou a chover. Porque tinha gente que parecia que tava gostando de ver essa mistura de homem, animal e máquina que tava desfilando na rua. Mas eu gostei foi da sua história, viu, Lucas? Obrigado. Foi um suspense muito perigoso que você passou esse dia. É, pra mim foi mais uma história de terror. Porque dava medo de ver ao vivo isso aí. Eu fiquei com medo só de imaginar. Mas você tem que contar a história mais vezes aqui, Lucas. O pessoal adora. Ah, eles adoram? Adoram. Então eu tenho que começar a viver mais coisa maluca. Pra ter umas histórias boas pra contar aqui. Mas não precisa ser tão maluca. Essa que você contou hoje foi um dia normal. Sem muita coisa doida. E foi uma história muito boa. E hoje, o recado final é você que dá também, Lucas. Eita, eu tinha até esquecido isso. Ah, alerta os ouvintes do perigo dos hipopótamos só. Esse já é um ótimo recado. Tá. Ouvinte, se você tiver um hipopótamo raivoso dentro da sua casa ou na sua família, mantenha ele bem alimentado e entretido. Porque mais vale um animal quietinho do que vários conspirando. Ouvinte, se você tiver um hipopótamo raivoso dentro da sua família, mantenha ele bem alimentado e entretido.